Tem sete processos, 48.500, 47.31, 2015, dígito 12. Resultado da audiência pública número 83 de 2015, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para definir as cotas anuais da conta de desenvolvimento energético para o ano de 2016. Diretor relator, doutor André Pepitone. Informe que há pedido de sustentação oral. Na 47ª Reunião Pública Ordinária, realizada em 15 de dezembro de 2015, este colegiado instaurou a audiência pública número 83 de 2015, por intercâmbio documental, entre 17 de dezembro de 2015 e 15 de janeiro de 2016, a fim de colher subsídios e informações adicionais para a fixação das cotas de desenvolvimento energético de 2016. A serem cotas essas que serão pagas por todos os agentes do Sistema Interligado Nacional, por meio de encargo tarifário a ser incluído nas tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão, na TURG e na TUST. O Sistema Interligado também fixou, em caráter provisório, a cota CDE-Energia 2016, relativa à devolução dos recursos repassados às concessionárias de distribuição de energia elétrica, no período de... Só um minuto, André, André, não estou conseguindo acessar o voto, não. Não está abrindo? Não. Deixa eu passar o arquivo, que está gravado lá. Oi? Oi? Eu caminhei por o e-mail. Tá ok, cara? Posso continuar? Então, como dizia, nós instauramos a audiência pública e fixamos a CDE-Energia de 2016, relativa à devolução dos recursos repassados às concessionárias de distribuição de energia elétrica no período de 13, de janeiro de 13 a janeiro de 14. Esse, só para relembrar, foi um empréstimo feito para distribuidoras no valor de 11 bi, 133 milhões de reais, que seriam devolvidos sem ser remunerado, apenas corrigido pelo IPCA, nos próximos cinco anos. E aí, em 2014, não foi devolvido pelo consumidor nenhuma parcela. A primeira parcela que foi devolvida foi em 2015. Como restavam quatro anos para se amortizar o empréstimo, então a superintendência pegou o saldo devedor, ou seja, o inicial atualizou pelo IPCA e dividiu por quatro e alocou a primeira parcela em 2015. Essa parcela correspondeu a 3.137 milhões. E agora está sendo alocada a segunda parcela, onde, como restam três anos remanescente, atualiza-se de novo o saldo devedor pelo IPCA e divide-se por três. Então, ou seja, cobra-se agora 33% do remanescente, o que vai totalizar 3.347. E esse montante, diferente da CDE, que é pago por todos os consumidores do Brasil por meio da TUSD e da TURCH, como foi um empréstimo feito para o mercado regulado, essa CDE, essa parcela é chamada de CDE Energia, e ela é alocada apenas para os consumidores do mercado regulado. Bom, a metodologia para a definição das cotas anuais da CDE submetida à audiência pública envolveu o confronto entre a previsão de receita, incluindo os eventuais saldos, e a de despesa das contas. Afinal, a CDE é uma conta de receita e despesas. Bem como o posterior rateio entre os agentes que comercializaram energia no dia com o consumidor final no sistema interligado nacional. E a tabela 1 apresenta o orçamento anual da CDE de 2013 a 2015, bem como os valores propostos para 2016 submetidos à audiência pública. Então aqui a gente repercute a CDE de 2013, 2014, 2015, e o que foi para a audiência pública. Então o que cabe mencionar aqui, que em 2015 a CDE representou 25 bilhões de reais, e que teve um custo na parcela da CDE uso, que está indo para ser rateado com todos os consumidores do Brasil, no valor de 18,9 bi. E o que foi submetido à audiência pública, então já é um valor de 18,477 bilhões de reais, e o que está sendo incluído na parcela a uso, é um valor de 6,7 bi a menos, no total de 12,187 bilhões. Bom, na audiência pública, foi submetida a proposta de redução, então, de 35,58% na cota anual da CDE, que passaria dos 18,920 bilhões para os 12,187 bilhões. Em relação a essa alteração da cota anual de CDE, deveu-se, sobretudo, a redução do orçamento anual da conta em 6,8 bi, principalmente pela não consideração de obrigações pendentes da CCC e de costas de eficiência na CCC e no cavão mineral, bem como pela redução do valor das indenizações e pela ausência de resto a pagar do ano anterior. Pela nota técnica 21-2016, a SGT analisou as contribuições encaminhadas durante a audiência pública 83 e submeteu as conclusões à diretoria colegiada da ANEL. No que se refere à definição do orçamento da CCC e despesas com cavão mineral, a análise foi conduzida pela SRG e apresentada na nota técnica nº 10, de 29 de janeiro de 2016. E no ofício nº 22, de 1º de fevereiro de 2016, portanto, de ontem, a Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia ratificou os termos da carta 5042, oriunda da Diretoria Financeira da Eletrobras, que inclui, dentre as destinações da CDE, o montante de 1,93 bilhão relativo ao financiamento de RGR é o relatório. Existem dois pedidos de sustentação oral, de forma que inicio convidando o doutor Paulo Pedrosa, presidente da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais e Consumidores Livres. Bom, boa tarde, senhores diretores, doutor Romeu, diretor-geral, doutor Pepitone, diretor-relator, diretor Reiv, diretor Tiago, diretor Jurosa, secretário-geral, procurador. Quero agradecer, em nome da grande indústria nacional, a oportunidade de estar nessa audiência, trazendo a nossa visão sobre um tema bastante importante, que representa um custo substancial para a produção nacional, e vem sendo, como tal, acompanhado pela associação. Bom, aqui alguns dados sobre a Abraço. Isso, acho que eu posso passar... Acho que estou tendo alguma dificuldade aqui com o controle. Pode ir. Aqui, obrigado. Alguém me ajudou ali, obrigado. Bom, eu começo, vou pedir ajuda então do pessoal lá de cima. Eu começo trazendo aqui, é claro que isso não é um ponto direto de consideração para a ANEL, mas é importante trazer o contexto da indústria. Quer dizer, o PIB industrial brasileiro regrediu ao menor percentual já registrado na nossa economia. Nós temos hoje a participação da indústria no PIB nacional, é menor do que aquela da década de 40, quando se começou o processo de industrialização do Brasil, com a construção das grandes siderúrgicas, no governo Getúlio. É um fato... Próximo, por favor. Essa é uma notícia de hoje, está repercutindo em todos os sites da imprensa nacional, que a produção industrial em 2015 fechou com a maior queda da história brasileira, 8,3%. E nós temos um conjunto de estudos que associam o custo da energia à redução da produção industrial. É claro que não é o único fator, mas é um fator que pesa e é importante nesse momento. Próximo, por favor. Esse gráfico eu acho extremamente importante, porque ele compara, nós da Abrace sempre apresentamos os gráficos do aumento do custo da energia no Brasil. E esses gráficos são bastante sensibilizadores. Dessa vez, nós estamos apresentando algo um pouco diferente, mais complexo, mas mais elucidativo. Nós estamos comparando o custo da energia por unidade de produção nacional. Então, quando a gente pega a produção nacional, um automóvel, um metro quadrado de cerâmica, quer dizer, ao longo do tempo, eles têm oferecido à sociedade ganhos de produtividade. O custo relativo, basta ver como qualquer consumidor do produto industrial percebe uma redução do preço relativo do produto da indústria, enquanto que a energia, que é um segmento regulado, tem tido preços relativos crescentes. Quando os dois fenômenos se somam, resultam nesse gráfico que mostra um aumento de 705% do custo unitário da energia por unidade de produção nacional de 2000 a 2015, em real, contra uma inflação da ordem de 160%, ou de 356% em dólar, mesmo capturando toda essa mudança recente do dólar, 356% de aumento em dólar, quando comparado à inflação do dólar de 39%. Então, é, de fato, um momento bastante intenso de crise para a indústria, que exige da parte da BRAS também bastante intensidade na análise do custo particular da CDE. Próximo, por favor, obrigado. Esse gráfico nós já havíamos apresentado à ANEL, mas ele mostra que no ciclo passado, apenas a CDE, apenas a CDE, não é a conta de energia, chegou a representar 200% do resultado de associados nossos. As associados que publicam balanço e que tem o consumo registrado na CCE. Portanto, só a CDE representou 200% do resultado de associados do setor de ferroligas, mas 80% no campo da siderurgia, 85% no químico, 42% no universo da mineração. Então, um peso muito significativo para a produção. Paulo Política, eu não entendi, representa 200% do resultado, do resultado do balanço? Sim, nós comparamos o resultado do balanço, o resultado que a empresa entregou para o seu acionista nos 12 meses anteriores no balanço público publicado, com o consumo projetado para a CDE nos próximos 12 meses, consumo de energia projetado nos próximos 12 meses, o que aquilo significaria de CDE? Quer dizer, a empresa pagará em 12 meses o dobro do que produziu de resultado para os seus acionistas nos 12 meses anteriores, só de CDE, doutor Romeu, não de conta de energia, só de CDE. Quer dizer, esse é o tamanho do impacto do ano passado. Este ano, o resultado é um pouco diferente, mas mostra, e nós discutimos e discutimos com o governo e com o Anel, e nos parece que houve até um reconhecimento de que em função de um efeito colateral da medida provisória 579 e do não aporte dos recursos do Tesouro, houve uma transferência de custos da baixa para alta tensão e do mercado regulado para o mercado cativo, no nosso entendimento, sem cobertura legal. Com base nisso, no próximo slide, por favor, eu trago aqui um resumo dos pleitos da Abras. Primeiro, uma visão de respeito a decisões judiciais que trataram de questões de mérito, excluindo itens de custo da CDE e determinando a forma de cobrança vinculada ao uso do fio. Quer dizer, nós gostaríamos que isso fosse tratado no ciclo 2016. Maior transparência e fiscalização nos valores da conta, garantindo a aplicação eficiente e regular dos recursos. Por exemplo, a gente entende que há evidências de uso irregular da água sem a autorização de uso da água para irrigação. Quer dizer, então isso seria um caso grave em que a indústria estaria sendo onerada para subsidiar o uso irregular da água, inclusive com efeitos para o meio ambiente. Há relatórios de técnicos, de especialistas do setor elétrico, que apontam, por exemplo, que na região do São Francisco, a quantidade de pivôs centrais verificadas pelo Google é muito superior ao que há de direito de uso da água concedida. Então estaremos nós, da indústria, com a nossa perda subsidiando a degradação ambiental contra as regras ambientais, quer dizer, isso precisa ser fiscalizado, ou mesmo no caso do atendimento a novas ligações, que há relatórios de distribuidoras que apontam ligações de R$ 60 mil, o que não parece ser eficiente e está destruindo empregos no lado da indústria. Novos itens controversos na CCC. A NEO fez um trabalho extraordinário, identificou custos passados, arcados pelos consumidores, com a compra mínima de gás, compra superior ao que poderia ser utilizado nos equipamentos de geração disponíveis em Manaus. Agora o nosso entendimento é que isso do passado precisa ser devolvido aos consumidores. A questão da legalidade da transferência para a conta de custos com a conversão para o gás natural da geração de Manaus. A lei é muito clara que diz que a CCC pode ser usada para reduzir o custo final da conta. E nós mostramos, doutor Romeu, doutor Pepitone, que a conversão para gás não reduziu o custo da conta, criou uma obrigação de pagamento futura muito maior do que se nós tivéssemos continuado com as termoelétricas anteriores a diesel. Então se não produziu um... Por que a CCC vai investir em uma ação que aumenta o custo para a CCC? Isso é contra o espírito da lei e não deveria acontecer. Nós não deveríamos estar sendo obrigados a pagar por algo que vai aumentar o nosso custo. Inclusive contra o que parece dispor a lei. Outro ponto que nós apresentamos foi a questão do equivalente do sistema interligado. A Anel colocou nas tarifas das distribuidoras dos antigos sistemas isolados aquele custo médio do ACR. E de novo a Eletrobras incorporou esses custos na CCC. Portanto, esse montante da ordem de R$ 272 está sendo pago duplamente pelos consumidores de Manaus e pelos consumidores que pagam a CCC via CDE, o que parece muito inadequado e que não só precisa ser corrigido para esse período, como precisa ser devolvido o valor pago indevidamente em anos anteriores. Se está se falando em obrigações pendentes da CCC em favor da Eletrobras, essas obrigações pendentes, no caso do gás, deveriam também ser compensadas para os consumidores. E nós estamos fazendo um apelo pela não consideração das obrigações pendentes que a fiscalização da Anel apontou que não haveria consistência suficiente para que elas fossem incorporadas. E a nossa obrigação, em nome da indústria, é assegurar no processo que cada real que esteja na conta tenha uma devida comprovação porque ele está custando empregos, produção e competitividade ao país. E, por último, afastar a possibilidade da criação da formação de reserva na CDE, que havia uma perspectiva de que fossem incorporados mais 1,6 bilhões para manter uma pretensa, uma possível estabilidade nessa conta ao longo do tempo. É que, em nome da indústria, nós dizemos, nós não queremos estabilidade. Se há uma possibilidade de cair agora no momento de extrema dificuldade da indústria, que cai agora e que nós não precisamos financiar com o custo de capital elevado que nós estamos tendo, outros ou agentes do setor elétrico. Eram esses os pontos que eu queria apresentar em nome da Abraça. Agradeço muito a oportunidade. Na sequência, convido o doutor Jim William, representante da Petróleo Brasileiro Oceano. Muito boa tarde a todos, professores diretores, procurador, secretário. Em nome da Petrobras, eu agradeço a oportunidade. E vou apresentar aqui as nossas... É um pequeno resumo de nossas contribuições que nós já fizemos no processo da audiência pública. Na realidade, o que a gente traz aqui, e queria pedir para os senhores, é uma reflexão sobre o problema que se coloca para a região de Manaus. Essa apresentação do doutor Paulo, excelente, entende a preocupação da indústria com isso. Mas o que acontece é o seguinte, houve um investimento, foi construído um gasoduto, com um contrato de 20 anos, e esse contrato foi alocado em uma concessionária que não tem faturamento suficiente para pagar esse investimento. Se essa concessionária não tem aporte da CCC, reembolso da CCC, esse pagamento não acontece, e quem acaba financiando o setor elétrico é a Petrobras. É isso que eu vou mostrar aqui com mais detalhes na nossa apresentação. É, só preciso aprender a passar aqui. É o slide mais e menos aqui? É só pedir que ele passe. Ah, então, esse aqui é o nosso programa, o principal problema que nós sempre discutíamos, as propostas da ANEL, quais foram as contribuições da Petrobras e os nossos pleitos. Por favor, pode passar. Então, esse é o principal problema. Eu colei isso aqui de duas notas técnicas da ANEL, uma da SGT, e essa recente que está na audiência pública, da SRG. Então, o primeiro item lá, faturamento anual da Amazonas Energia, 1,9 bilhão de reais. Só o custo estimado no plano anual de combustíveis, com comote e transporte, 2,14 bilhões. Ou seja, se a concessionária, só o custo do GSA, do contrário de gás, é superior a todo o faturamento da concessionária. Se essa concessionária não tiver reembolso, ela não tem como pagar o custo do gás. Pode passar, por favor. O que aconteceu recentemente? Por conta da MP579, os recursos da CDL, eles falharam em 2014. O que aconteceu? A concessionária não pagou, em 2014, houve uma confissão de dívida com a Petrobras, por conta do contrato de gás. E agora aqui eu vou falar um pouco como sistema Petrobras. com a Petrobras, uma confissão de dívida de 3,26 bilhões de reais pelo gás natural, e uma confissão de dívida com a BR Distribuidora, combustíveis líquidos, de 5,3 bilhões. Isso até dezembro de 2014. De dezembro de 2014 até junho de 2015, e para essas duas dívidas, houveram dois contratos de confissão de dívida, portaria do Ministério reconhecendo a dívida, e para o período de dezembro até junho de 2015, mais uma dívida de um bilhão de reais com a Petrobras por conta do subgrame de gás, e mais 2,2 bilhões com a BR Distribuidora por conta do subfornecimento de líquidos. Todas essas inadimplências foram informadas para a NEO ao longo de 2015 e 2016, as cartas estão aí, fica na apresentação, quem quiser ter acesso, tudo documentado. Então o problema é esse, se a concessionária não tem, não tem recurso da CDE, não paga o supridor de combustíveis. E aí acaba Petrobras vendendo ativo e financiando o setor elétrico. Por favor, pode passar. Então, quais são as propostas da NEO para o orçamento desse ano? Primeiro, você pode ver as três principais que podem nos afetar. A gente vai ver isso com mais detalhes agora nos próximos slides. A primeira é a limitação do reembolso ao preço regulatório para fim de reembolso, que é a resolução 2005 de 2015. Essa resolução, ela estabelece como teto de reembolso a tarifa de transporte, do contrato de transporte, não do contrato de venda de gás. Isso gera uma redução de 831 milhões. Com esse ponto, a Petrobras tem um recurso administrativo contra essa resolução que ainda está sendo julgada. A redução dos volumes, a limitação dos volumes em função da capacidade termoelétrica instalada em Manaus. Isso gera uma redução de 408 milhões. Nós vamos ver com detalhes depois. E mais o expurgo de 4,72 bilhões, que são referentes às obrigações pendentes. Só que dentro dessa obrigação pendente, tem o valor da repactuação de dívida que a Eletrobras fez lá com a BR Petrobras, referente ao período até dezembro de 2014. Então, essa proposta da ANEL, ela vai piorar a situação da Amazonas Energia e vai aumentar o risco de inadimplência para com a Petrobras. Então, é por isso que nós estamos aqui. Em tese, deveria estar preocupado com isso para a Amazonas Energia, mas nós não estamos recebendo e é por isso que nós estamos aqui. Pode passar, por favor. Então, eu vou passar um a um dos pontos principais da nossa contribuição. A primeira questão da limitação... Tem laser aqui? A primeira questão da limitação do valor de reembolso à tarifa de transporte. Então, qual a particularidade desse contrato? Na realidade, a Petrobras contrata a TAG, que é a transportadora, que movimenta o gás lá da produção, lá do polo de Urucu, até a cidade de Manaus. Tem um contrato de transporte, GTA, e essa tarifa aqui, a tarifa lá, que foi aprovada pela NP, na nota técnica, que embasou a nota técnica da SRG. E o que aconteceu? Ao se replicar essa tarifa aqui para o GSA, que é um contrato diferente, você está travando na tarifa de transporte. E o GSA, o contrato de venda de gás, tem outros elementos que sejam em custo para a Petrobras. Por exemplo, penalidade de falha do suprimento de gás. Se falha o suprimento de gás, se a Petrobras não entrega gás para as térmicas de Manaus, a Petrobras tem que colocar óleo no lugar. Então, tem essa penalidade. Tem a rampa. O que aconteceu? A própria Eletrobras pediu para que fosse colocada uma rampa em função da conversão da sistema elétrica. Então, a Petrobras paga para a TAG 5,5 milhões de metros cubos por dia e escalonou esse volume para acomodar a rampa da Petrobras. Desculpa, da Eletrobras. Tem o gás de uso do sistema. O gás para que se possibilite a fluidez do gás no duto e também o gás consumido dos compressores. Todos esses custos estão no GSA e fazem parte da parcela de transporte e não da tarifa de transporte. Quando a resolução homologatória limita a tarifa de transporte, ela está limitando esse custo que vai ser repassado no contrato para Amazonas Energia e ela não vai ter contrapartida da CCC para essa parte aqui dos custos. Então, a Petrobras está contestando essa resolução homologatória. Da mesma forma, a TAG está contestando a nota técnica da NP que glosou 560 milhões de contingência. A TAG comprovou esses valores e tem um processo na NP que ainda não terminou. Então, o que pode acontecer ao longo desse ano? A TAG conseguir na NP aumentar essa livre transporte e ainda essa situação ficar mais crítica para Amazonas Energia. Então, nós estamos sugerindo nossa contribuição para que não seja considerado para o orçamento de 2016 o valor de R$ 11,49 milhões por milhão de BTU para a formação do orçamento. Pode passar, por favor? O próximo ponto quer dizer redução do volume para fim de reembolso Taker Pay e Shipper Pay. Esses contratos foram firmados com a expectativa de reembolso e expectativa de contratação de R$ 5,5 milhões metros cúbicos por dia. O duto foi feito e tem essa disponibilidade para o setor elétrico. Não seria lógico vários trechos de duto em função da rampa de consumo da Eletrobras. Então, o duto está pronto, o duto tem capacidade para R$ 5,5 milhões. Essa previsão já era de conhecimento já estava determinada nos contratos desde 2006 e um duto ele quando está disponível ele requer a remuneração pelo investimento como uma linha de transmissão. A linha de transmissão está disponível tem direito a RAP. Não faz sentido aferir o carregamento da linha para pagamento de RAP. A mesma coisa do duto. O duto está disponível em uma infraestrutura que foi contratada tem custos e está disponível para utilização para o setor elétrico. Por isso, a nossa proposta é que não haja essa limitação. Por favor, pode passar. O último ponto é a questão do expurgo de obrigações pendentes. A nota técnica dessa RG recomenda o expurgo de R$ 4,7 bilhões dentro desse valor tem R$ 3,8 bilhões se eu não me engano que são referentes ao contrato desculpa ao reconhecimento de dívida e a repactuação de dívidas com a Petrobras e a BR Distribuidora. Então, nós pedimos para que esses valores sejam considerados porque se não for assim a Eletrobras não vai conseguir sequer pagar os contratos que ela já tem pagar as dívidas que ela já tem confessadas. Pode passar, por favor? Então, em resumo, os nossos pleitos são o reembolso total do TEC do SHIP a R$ 5,5 milhões conforme definido o contrato que não se use a tarifa de transporte e sim o valor da parcela de transporte utilizada até o ano passado porque esses valores estão sob contestação e, por fim, que seja considerado no orçamento o valor de R$ 4,7 bilhões que dentro desse valor está o valor de confissão de dívida. Pode passar, por favor? E eu queria pedir só uma reflexão. Esses contratos são insustentáveis sem o reembolso da CCC. A Amazonas Energia pode ficar em uma situação crítica, a Petrobras não tem fôlego para suportar essas inadimplências e a gente pode caminhar para uma judicialização, para um processo muito ruim se continuar essa situação de inadimplência. Obrigado pela atenção de vocês. Boa tarde e bom trabalho. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, senhores diretores, antes de adentrar a fundamentação, eu cumprimento o representante da grande indústria nacional, o ex-diretor Daniel Paulo Pedrosa, pela sustentação que fez, e cumprimento também o representante da Petrobras pela profunda sustentação que promoveu. Eu vou abordar ao longo do voto, irei perpassar praticamente por todas as constatações aqui feitas. Então, ao final, eu irei comentar item a item. Mas, antes, só quero registrar dois pontos e me dirigir ao representante da grande indústria nacional. Primeiro, por não ter os recebido, porque recebi um pleito de reunião, entretanto, pelo fato de até estar no exterior, a pedida de reunião a partir de segunda-feira, como o processo estava sendo deliberado hoje, ficava inviável a gente conseguir fazer essa reunião, foi mais em função disso, de não ter oportunidade de conversar na segunda-feira. E depois, sobre os pleitos que fez, os principais pleitos, eu irei passar um a um no voto, mas só um que eu quero falar agora de início, que diz respeito sobre a possibilidade de criação de uma reserva na CDE com a proposta de inserção de 1,6 bilhões. Isso foi uma proposta da área técnica, que veio em sua nota, que foi submetida à audiência pública, mas na própria abertura da audiência pública, a gente não recepcionou a proposta e sequer a gente chegou a abordar esse tema no voto e colocar em audiência pública. A gente tende a razões da área pela proposição, entretanto, temos outros fatores que devem ser ponderados e que levaram a gente não acatar essa proposta, então, sequer foi objeto, apesar de constar na nota técnica, foi objeto da audiência pública, mesmo a nota técnica estando na proposta, mas o voto não faz nem menção a esse fundo. Bom, dito isso, eu vou passar a fundamentação e depois a gente volta ponto a ponto nas colocações feitas tanto pela grande indústria e pela Petrobras. Bom, a audiência pública 83 recebeu bastante contribuições, foram 86 contribuições encaminhadas por um rol bem abrangente de agentes, foram 25 agentes setoriais interessados, dentre os quais consumidores, distribuidores de energia, associações representativas de consumidores e de agentes do setor, conselho de consumidores e outros interessados. A relação completa dos participantes encontra-se na página da audiência pública do sítio da ANEL na internet. Os detalhes de cada contribuição e análises realizadas pelas duas unidades organizacionais que conduziram o processo, a SRG e a SGT constam da nota técnica 10 da SRG e da nota técnica número 21 da SGT e no anexo Relatório de Análise das Contribuições da Audiência Pública 83-2015. Nesse relatório, as contribuições foram agregadas nos seguintes temas orçamento da CDE, rateio da cota anual da CDE e outras. Para cada tema, foram apresentadas todas as contribuições que o abordaram com respostas individuais ou únicas por grupo de contribuições, dependendo do grau de congruência entre elas e visou complementar, contemplar todos os pontos levantados, explicitando, quando fosse o caso, a incorporação ou não na proposta da SGT. E a tabela 2 apresenta o resumo do resultado da análise dessas 88 contribuições. Nós tivemos 22% integralmente aceitas, 31% parcialmente aceita, ou seja, só aí mostra o êxito da audiência pública, 53% de contribuições que nos ajudaram a aprimorar o nosso processo regulatório. E 47%, ou seja, 40 contribuições que não foram aceitas. Bem, o orçamento consolidado da CDE para 2016, constante da tabela 3 deste voto, é o resultado do exame das contribuições recebidas na audiência pública 83, da atualização das previsões de receita e despesas de responsabilidade da SGT e da SRG, das informações complementares de responsabilidade da ANEL, da Eletrobras ou do Ministério de Minas e Energia. Também considera, dentre as despesas, os valores referentes a financiamentos de RGR conforme o ofício que recebemos ontem do Ministério de Minas e Energia, o ofício de número 22, 2016. Então, aqui a gente apresenta o orçamento CDE para 2016 após a audiência pública. Então, na parte de despesa, está aqui o que foi encaminhado para a audiência pública, 83, um total de R$ 18,473,00,000,000,000,000. E agora, o valor que a gente apresenta a apreciação, o submete à apreciação desse colegiado, um valor de R$ 19,385,000,000,000,000,000. Praticamente, R$ 948,000,000,000,000,000 a mais do que a abertura da audiência pública. E o que motivou esse aumento em relação à abertura da audiência pública? Foi um incremento de R$ 39 milhões no Baixa Renda, eu vou passar um a um no voto, mas já posso adiantar que o Baixa Renda teve a sua base de megawatts hora atualizada e o índice de atualização também da tarifa ajustado. Então isso importou num aumento de R$ 39 milhões. E no Baixa Renda, nós estamos introduzindo, a relatoria propõe que seja incorporado na CDE, o valor de R$ 2.239 bilhões, e é justamente esse o valor, é a política da tarifa social. Então aqueles consumidores que são cadastrados em ações sociais do governo, que tem número de NIS e que tem direito a uma tarifa diferenciada, isso custa para o país, ao longo de um ano, de 12 meses, R$ 2.239 bilhões. A CCC teve um incremento de R$ 580 milhões, eu vou ter oportunidade de explicar, mas só adiantando aqui, a CCC é composta por dois itens, dois grupos. Primeiro, despesas correntes, o que vai acontecer no dia a dia ao longo do ano, e depois obrigações pendentes, o que a gente olha para o passado. Então foi pleiteado pela Eletrobras, a inserção de 5,7 bi de despesa corrente, e 4,7 bi de obrigações pendentes, o que o total passa R$ 10 bilhões. Entretanto, na audiência pública, tendo em vista que as obrigações pendentes não foram comprovadas, a gente não acatou nenhum real, zero. E incluímos apenas, na abertura da audiência pública, os 5,759 bi de despesas correntes. E depois teve R$ 99 milhões de subvenção do Cavão Mineral Nacional, como é que se compõe esse R$ 99 milhões? É a previsão do combustível da usina Figueira, da UTF Figueira, que é da Coppel, e do complexo Jorge de Lacerda, que é a usina da Tractebel. Essas usinas, elas estão passando, no momento, por aprimoramentos, para que elas atendam o índice de qualidade exigido pela ANEL. Então foi considerado uma quantidade de cavão a menor, entretanto, a legislação vigente coloca que deve ser respeitada a quantidade de cavão. Isso fez com que fosse promovido o ajuste e o acrescido em R$ 99 milhões a conta. Descontos tarifários. São todos aqueles descontos da política pública, ou seja, aquicultor, e dentre vários outros, os 50% do fio do gerador incentivado, tanto na geração como no consumo, foi feito um ajuste no mercado beneficiário desse desconto, que implicou um aumento de R$ 231 milhões. E esse aumento de R$ 231 milhões foi capitaneado, sobretudo, por descontos na área de concessão da Celesc. Quando abrimos a audiência pública da CDE, houve uma imprecisão no mercado da Celesc. Então, durante a audiência pública, o mercado da empresa foi aferido e o número de beneficiários de desconto era muito maior do que o que foi considerado na audiência pública. Teve pequenos ajustes, mas o majoritário, para justificar os R$ 231 milhões, foi um ajuste no mercado da Celesc, ajuste na previsão do crescimento de mercado e aplicação do índice correto do IPCA, tendo em vista que agora já fechou o período, trabalhamos com valores reais e não mais estimativa. Então, é praticamente esses os principais pontos que evoluímos em relação à abertura da audiência pública e agora ao fechamento. Então, passarei a apresentar para os senhores, isso é no que diz respeito à despesa. No que diz respeito à receita, nós tivemos um incremento de R$ 64 milhões, que é o saldo da conta. Então, a gente não considerou saldo na conta no final de 2015 e após aferir as informações com a Eletrobras, foi considerado um saldo de R$ 64 milhões, que ora se considera, entra como crédito. E depois nós temos a parcela do que vai ser arrecadado ao longo desse ano, da cota CDE Energia. Houve um ajuste no valor, o que implicou em R$ 125 milhões. E depois, também, na cota da CDE, o uso, aumentando R$ 759 milhões. Então, isso faz com que o valor da CDE para o ano de 2016 seja de R$ 19.385.000. Esse valor, quando comparado à conta CDE de 2015, foi de R$ 25.246.000. Então, houve uma redução significativa desse valor. Agora, o que de fato causa efeito para o consumidor, que é a parcela que de fato onera o consumidor, eu acho que é o que baliza aqui a análise, é a cota CDE uso. Então, desde 2015, o que está na nossa conta de luz, ao longo do ano que findou, foram R$ 18.920.000. e agora está sendo proposto ser incrementado R$ 12.947.000. Ou seja, um valor 31,5% inferior ao que foi colocado na conta ano passado. Esse valor de CDE inferior de 31,5% repercute da seguinte forma na tarifa. Vai proporcionar uma redução na tarifa Brasil de 4%. Agora, essa redução não é uniforme do Brasil, de acordo com a legislação que as regiões respondem de maneira diferente. Então, na região norte e nordeste, a redução é de aproximadamente 1%, e nas demais regiões do país, sul, sudeste e centro-oeste, a redução é de 4,5%. Assim, feito esse resumo, agora eu vou adentrar com mais propriedade em cada um desses pontos. Bom, dessa forma, a conta anual da CDE uso de 2016 resultou em R$ 12,947 bilhões, ou seja, um valor 31,5% a menor do que foi o valor de 2015. Nós tivemos um aumento de R$ 759 milhões em relação à proposta submetida à audiência pública. E essa cota deve ser paga por todos os agentes que comercializam energia com o consumidor final no Sistema Interligado Nacional, mediante encargo tarifário a ser incluído a tarifa de uso do sistema de distribuição e transmissão de energia. Com relação à proposta submetida à audiência pública 83, verificou-se o aumento, que resumi na tabela, então, de R$ 948 milhões em função da alteração das seguintes rubricas. A tarifa social, que aumentou R$ 39 milhões, a conta de consumo de combustíveis, que aumentou R$ 580 milhões, e a subvenção do cavão mineral, que aumentou R$ 99 milhões, e os descontos tarifários, que aumentou R$ 231 milhões. Então, a composição de todo esse aumento resultou em R$ 948 milhões. Quanto às outras receitas, houve um aumento de R$ 189 milhões em função da consideração de saldo na conta de R$ 64 milhões, o que vem ajudar a bater a despesa de 2016, e da correção da previsão de arrecadação da CDE Energia, com receita adicional de R$ 125 milhões. Aqui, só para explicar de novo, a CDE Energia foi a remuneração daquele empréstimo que foi feito em 2013, de R$ 11,133 bilhões. Foi feito o empréstimo e agora o consumidor amortiza o principal. E amortizar em 5 anos, em 2014 não houve amortização, então houve em 2015, e esse valor é o que vai ser arrecadado de amortização para 2016. Então, entra abatendo os custos. E referente à cota CDEU de 2015, a redução é de R$ 5,973 bilhões, ou seja, praticamente R$ 6 bilhões que está sendo reduzido em relação ao valor de 2015. Explicada, principalmente, pela redução dos seguintes itens, em ordem de grandeza. Indenização de concessão, resto a pagar do ano anterior, despende da CCC e subvenção do cavão mineral. O impacto tarifário médio será percebido nos processos tarifários de 2016 e afetará diferentemente os consumidores da região Norte e Nordeste e Sul, Sudeste e Centro-Oeste, bem como entre os consumidores dos diferentes níveis de tensão e o mercado cativo e livre, isso conforme a política pública. Acrescenta-se, a seguir, a fundamentação para as principais alterações do orçamento da CDEU de 2016 em relação à proposta da audiência pública. Então, agora eu vou comparar os valores entre a audiência pública e a proposta que submeta à apreciação do colegiado. Então, despende da CCC. Despende da CCC era aquilo que a gente explicava. A análise do plano anual de custo da CCC para 2016, ela foi conduzida pela SRG, a qual informou por meio da nota técnica 143, de 7 de dezembro de 2015, o que subsidiou a abertura da audiência pública, a previsão de um despende de CCC de 5,759 milhões. Ou seja, era justamente o que foi pleiteado pela Eletrobras a título de despesas correntes. E o que foi pleiteado a título de obrigações pendentes, 4,7 bi, foi glosado já na partida, na abertura da audiência pública. Então, após a análise das contribuições recebidas e de outras informações obtidas, a SRG recomendou adotar a previsão de despende para a CCC para o ano de 2016, de 6,339 bilhões. Então, houve um incremento em relação ao que foi submetido à audiência pública. E a nota técnica, número 10, 2016, detalhou a análise dos custos da CCC para 16, sendo o aumento dos custos explicado pelos seguintes movimentos. Então, primeiro, houve um acréscimo no que diz respeito às obrigações pendentes. Aqueles 4,7 bi que foi integralmente glosado, feito a aferição da informação na fiscalização da geração da ANEL, reconheceu-se, até o momento, resta comprovado, o despende de 2,450 bilhões de reais, cujo repasse, ou seja, esse valor está sendo incrementado agora na CDE, e a diferença entre o 2,450 e o pleito original de 4,7, fica condicionado aos casos onde a Eletrobras observe a comprovação da materialidade e consolide as memórias de cálculo de custos incorridos e não pagos. Então, a gente não está glosando 4,7 bi. O que significa é que, desses 4,7 bi, até o momento, a Eletrobras conseguiu comprovar o despende de 2,45. Então, é o que está sendo acrescido, e a parte remanescente, à medida que seja comprovada, ela vai compor a conta do ano que vem. E aqui, pontuado até pela Abrace, está sendo efetivada a redução de 1,569 bi das despesas correntes da CCC de 2016. Ou seja, daquele 5,759 bi, da abertura da audiência pública, a gente está reduzindo 1,5 bi. Por quê? Justamente pelo pleito que fez aqui a Abrace, e a gente identificou, de fato, na audiência pública. Ou seja, é a dedução do ACR médio dos custos das usinas beneficiadas da CCC, já interligada ao Sistema Interligado Nacional. Então, isso aqui não são todos geradores, mas alguns geradores do Sistema Isolado, eles recebem integralmente o custo da usina por meio da CCC. Mas também, a partir do momento que essas concessionárias passaram a fazer parte do Sistema Interligado Nacional, sobretudo a Amazonas e a concessionária do Amapá, então a remuneração dessas usinas até o ACR médio ocorre pela tarifa. Então, de fato, a gente identificou esse movimento. Elas receberam a remuneração, não são todas, são algumas usinas pelo ACR médio, na tarifa, e receberam aqui também pela CCC. Então, a gente fazendo o ajuste, está sendo retirado, tendo em vista que já consta da tarifa, está sendo retirada a remuneração da CCC, e esse valor importa em 1,569 bilhões de reais. Acaba que os dois movimentos, a retirada do ACR médio, das usinas, com o incremento das obrigações pendentes, acaba que as contas ficam mais ou menos convergentes, o resultado final a um pequeno incremento. E além desses dois movimentos, durante a audiência pública, nós identificamos que a Amazonas Energia, como ela tinha uma previsão de migrar para o mercado interligado, essa empresa contratou energia no sistema interligado. E após feito o abatimento do ganho com os custos, remanesceu um total de 370 milhões de reais de ganho para a empresa, pelo fato de ela não ter feito uso dessa energia. Mas considerando que toda a sua parte de suprimento é paga pela CCC, esse ganho, ela então deve ser deslocado para abater custo da CCC. Então teve essa novidade também, teve uma receita adicional de 370 milhões, que entra abatendo o custo da CCC. Então o desconto do ACR médio com essa receita adicional, dá quase 1.900. E aí é o que justifica a diferença, a gente retira 1.900 e acresce 2.400, então dá aquele valor um pouco maior de 580 milhões na CCC. Acho que foram dois avanços, e aí a gente de novo louva o processo de audiência pública. Caso não tivesse audiência pública, isso ia passar desapercebido e ser ajustado, certamente nós iríamos identificar e isso ia ser ajustado, mas daqui a um ano. E agora a gente traz com melhor precisão, essas informações. Assim, senhores diretores, o orçamento proposto para a CCC 2016 representa a redução de 4,971 bilhões em relação ao orçamento apresentado pela Eletrobras de 11,310 bi. O 11,310 bi se compõe no 505 bi 700 com 4 bi 700. E dentre as contribuições mais relevantes, as quais resultaram em alteração do valor inicialmente proposto na ocasião da abertura da audiência pública, cita-se a da Abraça, até o que fez o Paulo Pedrosa aqui na assentação oral, a qual apontou, e de fato a gente verificou, no processo tarifário das distribuidoras que atuam no sistema isolado, foram incluídos ao valor do ACR Médio, os custos dos contratos de usinas recentemente interligadas, entretanto, sem o respectivo desconto na CCC. Era o default, as usinas entravam integralmente, e teve a novidade da interligação, então passou-se aí na abertura da audiência pública desapercebida. Observa-se que a Eletrobras, gestora CCC, de fato incluiu o custo de geração das usinas recentemente interligadas ao SIM, oriundas de contrato existentes, sem descontar a respectiva energia valorada ao ACR Médio. Dessa forma, corrige-se o orçamento para incluir o desconto pelo ACR Médio, referente ao montante da energia de 5.950.020 MWh, de acordo com a nota técnica 276 da SGT, de 2015, e com a resolução homologatória 1980, de 2015. A gente promove o ajuste, agora foi colocado pelo representante da Abrace, a suspeita de que isso aconteceu no processo anterior. Então, assim como nós vamos fazer com o gasoduto, eu vou chegar lá no gasoduto ainda, então cabe a... Aqui eu estou tratando do corrente, tá? Agora, se houve pagamento a mais no passado, vamos endereçar aqui para a SRG, que avalie se de fato isso foi pago, foi reconhecido esse custo, aconteceu essa situação, né? Da usina ser remunerada na tarifa, e a usina ser remunerada pela CCC, duplamente no passado, e em sendo reconhecido, isso aí tem que ser instaurado o processo para recuperar esses custos. Bom, assim, após os ajustes dos 5.759 propostos na ocasião da abertura da audiência pública, as despesas correntes da CCC para o 16, por toda a motivação aqui, ficam reduzidas para 4.190. O item obrigação pendente não foi considerado na abertura da audiência pública 83. Ao se analisar os 3 contratos de confissão de dívidas, sendo que 2 já estão celebrados pela Eletrobras, gestora CCC e as distribuidoras, Amazonas, Rondônia, Acre e Roraima, bem como os valores incluídos no plano anual de custo, do PAC 2016, constata-se a soma de R$ 9.460.000.000. A SRG, ao consultar as informações disponibilizadas na internet pela Eletrobras, gestora CCC, verificou que os valores globais de reembolso pendentes somavam R$ 5.265.000, ou seja, 55% do valor proposto pela Eletrobras. Assim, a superintendência recomendou, com o que se concorda, aplicar este percentual às obrigações pendentes, o que resulta, então, é aquilo que eu dizia, do peito de R$ 4.700.000, vai ser acatado R$ 2.449.000, que vai ser incluído, então, no orçamento total da CCC para 2016. Como crédito contabilizado, contabiliza-se a devolução, por parte da Amazônia Distribuidora de Energia, de R$ 301 milhões, que seria aquele ganho, que expliquei, dos contratos no mercado, no sistema interligado, relativa à receita excedente oferida com a comercialização de energia no sistema interligado, de janeiro de 2012 a abril de 2015, conforme decisão da ANEL, pelo despacho número 123 de 2016. Então, a gente está aqui apenas dando execução a uma decisão que já foi tomada pelo colegiado e que se materializou no despacho 123 de 2016. Tivemos evoluções importantes aqui na audiência pública no que diz respeito à CCC. Sobre a indenização das concessões e universalização, várias contribuições recebidas na audiência pública solicitaram maior transparência na divulgação dos valores do orçamento da CDE de 2016. Essa informação do que vai ser adotada foi encaminhada pelo Ministério de Minas e Energia quando da abertura da audiência pública. E durante o processo de audiência pública, nós interagimos com o Ministério na linha de dar mais transparência a essa informação e melhor explicar de como que esse recurso seria empregado e isso aconteceu. Então, o Ministério não alterou a previsão de gasto com pagamento de indenização, mantém-se a previsão de indenização de 1,242 bilhões, porém, a gente detalhou essa composição. Então, do valor total a ser indenizado, o 1,241 bilhões, a gente apresenta como é que se compõe esse número. 946 milhões será destinado ao segmento de geração e aqui já foi apresentado que está previsto uma indenização de 589.666.000 reais à usina de Três Irmãos, 7.431.000 reais à usina UHE Paranapanema, 5.674.000 reais ao UHE Coronel Domiciano, 7.135.000 reais ao UHE Ervalha e 528.000 a usina de Ilha Solteira. E o montante remanescente, 295 milhões, será destinado à indenização do segmento de transmissão e aqui o Ministério deixa bem claro em seu ofício que estamos falando da RBNI, ou seja, daquele montante de quando foi aprovado por um despacho do valor da indenização das transmissoras. Só que o Ministério colocou que isso vale para ressarcir a RBNI, aqui a gente não está falando do universo da RBSE, até porque isso não foi regulamentado, agora nós não abrimos a informação de como isso vai se compor por empresa. Também não foi alterada, senhores diretores, a previsão de gasto com o programa Luz para Todos, apresentado na abertura da audiência pública 83-2015. Em razão das contribuições recebidas na audiência pública, solicitando maior detalhamento, no entanto, o Ministério encaminhou o ofício 298, de 11 de dezembro, informando que o programa de universalização Luz para Todos demandará recurso da CDE para 2016 no valor de R$ 972 milhões assim distribuído. Parcela de encerramento de contratos com meta concluída. Está reservado o montante de R$ 121.911.000,00. Parcela de contratos em andamento para atender 76.526 domicílios. R$ 586.000,00. E aqui vai um pouco a ponderação da BRAS, na linha de que está se promovendo, gastando-se muito recurso para interligar consumidores, mas, porém, é a política pública, e de acordo com a previsão da política pública, então tem previsto parcela de contratos que já estão em andamento, que visa atender o universo de 76.526 consumidores ao custo de R$ 586.000.000,00. E temos a parcela, senhores diretores, de novos contratos para atender 8.500 domicílios, a um custo de R$ 136.000.000,00. E parcela também para atender 4.594 domicílios em regiões remotas dos sistemas isolados. Ou seja, é aquilo que internamente chamamos o isolado do isolado. Então, a previsão de atender 4.594 domicílios a um custo de R$ 127.000.000,00. Sobre a questão da universalização, são esses os valores expostos. No que diz respeito ao carvão mineral, teve um ajuste de R$ 99.000.000,00,00, conforme a gente já apontou, em função de previsão para atender a usina da Coppel, o TF Figueira, e a usina da Tractebel, o Complexo Jorge Lacerda, que quando da abertura da audiência, fez-se uma previsão a menor dos gastos com o cavão e que está sendo ajustado, e esse ajuste implica em um acréscimo de R$ 99.000.000,00. Sobre os subsídios tarifários, nós tivemos um aumento importante em relação à previsão da audiência pública, ou seja, foi um incremento em função da atualização do mercado da Celesc. Então, na abertura da audiência pública, a estimativa da subvenção da CDE para cobertura de descontos tarifários em 2016 era de R$ 5.926.000,00. Então, aqui, o que a gente pode resumir que os subsídios tarifários é justamente, tirando o consumidor social, a tarifa social, é o exercício da política pública. Ou seja, todos os outros benefícios que estão previstos na legislação custam, por ano, para a nação, R$ 5,926 bilhões. Então, daí vale a reflexão que sempre fazemos. Quando a gente vai analisar individualmente cada benefício, ele é justo. Agora, a composição de todos os benefícios tem um custo, e esse custo está expressivo. Quase R$ 6 bilhões. E daí, quando tiver discussão sobre a inserção de novos beneficiados, a gente tem que ter sempre presente, independente da justiça do pleito, presente, que isso vai onerar o universo de pagantes que já tem uma conta alta, uma conta de praticamente R$ 6 bilhões. Então, o montante correspondia aos valores homologados pela NEL no processo tarifário das distribuidoras realizado em 2015, sobre os quais se aplicou, a partir do respectivo mês de aniversário contratual, a previsão da variação de mercado de 2,41%, que agora foi ajustado para 1%, de acordo com os últimos relatórios da ONS e EPE, que foi o mesmo valor que nos subsidiou para o cálculo da bandeira tarifária, e também foi promovido o ajuste do IPCA. A previsão de gasto da CDE com o curseio desse desconto tarifário, então, foi atualizada e passa, então, da abertura da audiência pública de 5,9 bi para 6,156 bi. Considerando os valores homologados pela NEL, mas apenas aqueles relativos à previsão para o próximo período, ou seja, sem as parcelas relativas ao ajuste do período anterior sobre os quais se aplicou o índice de atualização. Então, usamos a previsão de mercado de 1%, na audiência pública foi 2,41%, e o IPCA ajustado. Então, o IPCA que foi usado 6,70%, agora era uma previsão, agora se usa o valor real, que é 7,23%. Então, essas duas atualizações entram em sinais contrários. A previsão de mercado menor reduz o uso do benefício, entretanto, o aumento do IPCA aumenta o valor e a composição final disso com o ajuste diante do mercado da Celesc leva a um aumento de 5,9 bi para 6,1 bi. E aqui está, então, a questão do aumento dos 231 milhões de reais na previsão do desconto tarifário para 2016 em relação à proposta de audiência pública. Todavia, deve-se principalmente à correção, era o que eu mencionava, do valor homologado para a Celesc no reajuste 2015, que foi retificado após análise do pedido de reconsideração da concessionária em face da resolução homologatória que aprovou o seu processo tarifário, que foi a resolução 19,27. E essa análise foi feita pelo despacho 35,25, o que não havia sido considerado tão na audiência pública da Celesc. Em outras palavras, a gente aumentou o mercado, houve um erro na consideração do mercado da Celesc. O mercado era maior do que o que foi considerado. Financiamento da RGR. Então, conforme registrado na abertura da audiência pública, a Eletrobrosa informou, por carta, saldo a liberar de contratos de financiamento da RGR com os agentes do setor elétrico de 1,764 milhões. assinado antes da edição da medida provisória 579 e destinado à execução de programas de universalização de energia elétrica para os quais não houve previsão orçamentária no exercício de 14 e 15. A Eletrobrás, por meio da carta de 11 de dezembro de 2015 e seguindo a orientação do Ministério de Minas e Energia, solicitou a inserção das informações enviadas na carta 4795 do valor constante da tabela a seguir. Ou seja, valor solicitado pela Eletrobrás para a inclusão como despesa no orçamento da CDE, o valor de 1,93 mil reais para financiamento de RGR. A SGT manifestou o entendimento de que o recurso da RGR deveria ser utilizado prioritariamente ao pagamento das indenizações. Aqui, deixa eu só explicar. A RGR era um fundo setorial, ele existe, porém, deixou de ter incrementos com a MP579. Então, aqueles contratos antigos que devem pagar a RGR e continuam pagando, os novos não pagam mais. E a RGR, ou seja, o recurso da conta não ficava parado. A Eletrobrás, como gestora do fundo, fazia empréstimos para o setor. Então, ao longo do ano de 2016, será amortizado o principal desse empréstimo e a conta vai arrecadar R$ 1,93 bilhão de reais. Então, a SGT manifesta o entendimento de que o recurso arrecadado pela RGR, esse R$ 1,93 bilhão de reais, deveria ser utilizado prioritariamente ao pagamento das indenizações e que a concessão de recursos para financiamento poderia ocorrer nos casos de sobra de recursos da RGR após o cumprimento da obrigação relativa ao pagamento das indenizações, não sendo escopo da CDE o provimento de recursos para fins de financiamento. Ademais, a SGT opinou que a destinação plena da arrecadação da RGR em 2016 para financiamento de agentes do setor resultaria na imposição de obrigação artificial à CDE quanto à indenização das concessões e que a utilização do recurso da RGR para o financiamento de agentes do setor considerada a insuficiência de recursos do referido fundo não se configuraria como contribuição à modicidade tarifária em razão da imediata repercussão do orçamento da CDE e do repasse aos consumidores. Ocorre que, senhores diretores, o Ministério de Minas e Energia por meio do ofício número 22 de 2016 ratificou a carta da Eletrobras de número 5042 nos seguintes termos aqui eu vou ler o ofício refiro-me a carta 5042 de 11 de dezembro de 2015 oriunda da diretoria financeira da Eletrobras que inclui dentre as destinações da CDE montante de 1,93 bi relativo a financiamentos de RGR. A esse respeito informa o Ministério de Minas e Energia conforme disposto no artigo 36 do decreto 4541 de 22 de dezembro de 2002 esse Ministério ratifica a destinação do recurso com base na citada carta. E segundo o artigo 36 do decreto 4541 assim dispõe que a programação de utilização de recursos da CDE será elaborada anualmente pelo Ministério de Minas e Energia e segue as demais disposições do decreto. Dessa forma considerando a atribuição legal do Ministério de Minas e Energia definida no artigo 36 do decreto 4541 de 2002 para programar a utilização dos recursos da CDE deve-se seguir a orientação do MME para incluir a despesa financiamento de RGR de 1,93 bilhões de reais no orçamento da CDE para 2016. Sobre o saldo da conta a Eletrobras informou em carta datada de 29 de janeiro um saldo líquido disponível na conta CDE no último dia de 2000 perdão em 29 de janeiro de 2016 havia um saldo na conta na conta da CDE de 48,8 milhões e 800 mil reais então esse recurso entra abatendo os custos da conta de 2016 e com base em tal informação e considerando a arrecadação prevista de 15,146 milhões de cotas mensais de CDE dos agentes de transmissão com data de pagamento para o dia 30 de janeiro optou-se por considerar então o saldo que seria aquele de 48 milhões mais a arrecadação dos agentes de transmissão o que vai dar uma sobra de saldo no final de janeiro de 64 milhões acho muito bem feito aqui pela área técnica ter atentado por esse detalhe da arrecadação da transmissão o que traz maior confere maior precisão a sobra no caixa da CDE sobre a cota CDE energia então na abertura da audiência pública foi observada informação do ministério apresentada por meio do ofício 298 quanto ao recolhimento por meio de cotas pelos consumidores cativos a título de devolução do montante equivalente a um quarto dos valores repassados das distribuidoras em atendimento ao decreto 7945 em outras palavras em outras palavras aquele empréstimo de 11 bilhões e 133 milhões de reais feito às distribuidoras um empréstimo não remunerado corrigido pelo IPCA um empréstimo feito com recurso da CDE que tem que ser amortizado em 5 anos então o cálculo da SGT identificou 3,468 bilhões conforme registrado no detalhamento do item na nota técnica 329 e quando da consideração no quadro resumo do orçamento da CDE no entanto o valor observado foi de 3,347 bilhões o qual repercutia método simplificado de atualização com a identificação dessa falha e atualização pelo IPCA obteve-se o valor final para a cota em 2016 que será de 3,427 conforme a tabela bom a partir da definição desse valor total SGT efetuou o rateio entre as concessionárias de distribuição na proporção dos valores recebidos conforme apresentado na nota técnica 21 da SGT destaca-se que as cotas anuais da CDE energia devem ser pagas pelas concessionárias de distribuição em doa décima a partir do processo tarifário ordinário não devendo gerar diferenças a serem apuradas por meio de mecanismo CVA ao considerar que as cotas anuais de CDE energia de 2015 fixada no anexo 2 da resolução 1857 de 2015 para pagamento em doa décimos a partir de março de 2015 de forma concatenada com a revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição e que nos processos tarifários ordinários de 2015 realizados após a RTE foi dada a cobertura tarifária integral para o pagamento de 12 parcelas do encargo a SGT recomendou prorrogar a cobrança até o processo tarifário ordinário de 2016 a partir do qual deverá ser cobrado o novo valor desse encargo então é a segunda parcela e aí o remanescente terá que ser amortizado nos próximos dois anos e se a taxa de amortização é a agência que define e se tudo transcorrer normalmente então será aplicado do saldo devedor atualizado pelo IPCA e será aplicado 50% em 17 e o remanescente atualizado pelo IPCA e findado em 2018 por conseguinte na definição do encargo CDE Energia de 2017 os valores pagos de março de 2006 até o processo tarifário ordinário serão descontados do saldo devedor de cada concessionário com relação a essa rubrica sobre o rateio da cota anual CDE uso que é aquela que o consumidor vai pagar essa cota até 2014 ela o tesouro fazia aportes então a partir daí o tesouro não fez mais aportes e agora isso está indo para a tarifa de energia rateada com os consumidores porque a CDE é uma conta de crédito de usos e fontes então nós temos créditos e débitos então considerado todos os créditos tem um débito na conta de 12.947 para fazer frente a toda a despesa da conta e esse valor então será rateado pelos consumidores então a cota CDE de 2016 resultou em 12.947 que corresponde a diferença entre a necessidade de recurso e a arrecadação proporcionada pelas demais fontes da conta conforme apresentado na tabela 3 aqui cabe lembrar que no último processo que analisamos se eu não me engano foi da relatoria do diretor Tiago de 2015 esse valor era de 18.920 em função de todas as condições que já ponderamos nesse voto a proposta para 2016 é de 12.947 ou seja um valor de cota de 31,5% menor do que foi praticado o ano passado e isso tem uma consequência direta tem uma redução na tarifa média Brasil de 4% e observada a legislação vigente isso repercute da seguinte forma na região norte e nordeste redução na tarifa de 1% na região sul sudeste centro-oeste redução média na tarifa de 4,5% aqui estou falando de valores médios quando a conta repercute em cada concessionária haverá variações ou pouco para mais ou pouco para menos respeitada a realidade de cada concessionária localizada nessas regiões a discussão quanto a forma de rateio da CDE persiste como ponto principal nas discussões da audiência pública bem como acabou por repercutir em disputas judiciais que afetam a definição de tarifa a arrecadação dos recursos e a manutenção dos programas e políticas públicas atribuídas à CDE anel no entanto em defesa de seus atos seja quanto a definição das cotas da CDE seja quanto a repercussão dessas cotas nas tarifas de energia elétrica tem reafirmado posição vinculada à legalidade não havendo qualquer ato legal novo que tenha alterado o critério de proporcionalidade da cota CDE a uso o que retire ou que retira a alocação das tarifas conforme a energia comercializada em outras palavras anel entende assim pratica que essa cota ela é rateada pelo consumidor pelo megawatt hora então o consumidor paga de acordo com o megawatt hora entretanto tem a ação da Abrace em que hoje a associação conta com a liminar deferida que faz o rateio não por megawatt hora mas por potência por megawatt de acordo com o uso da instalação e a tabela 7 apresenta o rateio da cota anual da CDE de 2016 por subsistema então a gente vê as distribuidoras do nordeste as transmissoras as permissionárias como é que fica essa composição e destaca-se que a cota anual da CDE é convertida em duodécimo para as concessionárias de distribuição de energia elétrica e devem ser pagas até o décimo dia útil do mês subsequente a da competência e diante da interligação ao sistema interligado nacional das distribuidoras companhia energética do mamapá e amazona distribuidora de energia conforme previsto no artigo 5º do decreto 7891 faz-se necessário incluir as mesmas no rateio da cota anual da CDE de 2016 devido a decisão da primeira vara federal da seção judiciária do amazonas em substituição ao juízo titulado a terceira vara federal do amazonas proferida em 29 de setembro de 2015 entretanto afastou-se o despacho da anel de número 1365 que reconheceu plena interligação do estado do amazonas dessa maneira não foi considerada cota CDE uso para o amazonas no rateio da CDE com relação às permissionárias de distribuição e às concessionárias de transmissão suas cotas nesse rateio consistem em previsão as quais parte da premissa de que seus consumidores devam contribuir com o custo equivalente àquele repassado aos consumidores das concessionárias de distribuição dito isso senhores diretores tecer algumas ponderações aqui feitas pela BRAS primeiro com que pleiteia que a agência observe as decisões judiciais então a associação tem uma decisão liminar ou seja está sendo observada a decisão entretanto no nosso processo administrativo seguindo todas as nossas convicções a CDE segue a maneira como sempre foi feita ou seja rateada por megawatt hora sobre a questão da maior transparência e fiscalização em todos os valores da conta a associação tem razão e exige a ação da ANEL e de fato eu concordo com a ponderação feita pela representante da BRAS o ex-diretor da ANEL Paulo no que diz respeito que cabe a gente fiscalizar o adequado uso do rateio ou do rateio perdão o adequado uso dos incentivos dos subsídios então citou-se aqui a questão dos integrantes sem direito de uso de água essa fiscalização tem que ser feita cabe a agência fiscalizar a lida no dia a dia é feita com a distribuidora a gente tem que montar aqui uma estratégia e até exigir das distribuidoras de energia adequada fiscalização e não só do subsídio irrigante também da tarifa social a tarifa social é integrante da CDE tem um valor importante e a gente recebe denúncias que há fraude no uso do NIS ou seja e isso é a distribuidora que tem que verificar a distribuidora que está na lida com o cidadão que apresenta o NIS e a distribuidora que está na lida com o cidadão irrigante então em última instância é um papel da ANEL e que a ANEL ao exercer sua atribuição eu acho válida essa ponderação compactu e a gente tem que conversar internamente e exigir uma melhor ação das distribuidoras na fiscalização de quem faz jus ao subsídio subsídio está garantido em lei não estão questionando o exercício de sua eficácia mas o que nós estamos questionando aqui é que seja dada eficácia ao grupo de beneficiário e não a um grupo além deste que isso causa ônus para os demais e de fato a gente precisa digamos assim aprimorar a fiscalização no que diz respeito a ligações de consumidores a custos excessivos essa é a política pública do Luiz para Todos então é apresentado o planejamento a gente já pontuou tem contratos existentes previsão de novas interligações e novas interligações do remoto do remoto então aqui é a política pública que está sendo seguida o que a gente pode fazer é promover um debate na formulação da política pública se diante do atual valor da tarifa do valor tarifário do valor da tarifa seria adequado nesse momento inserir aquele incremento de uma ligação cara fazendo uma outra análise é um cidadão brasileiro que precisa do exercício da cidadania que só será completa com a chegada de luz elétrica então é uma discussão válida mas o ambiente não seria aqui seria na formulação da política pública e que a gente pode estar auxiliando nessa discussão no que diz respeito a CCC nós avançamos bastante sobre a questão da compensação dos custos passados arcados pelos consumidores com a compra mínima do gás em montante superior à capacidade máxima de geração esse ajuste já foi feito na partida da audiência pública então nós avaliamos a remuneração tanto do gás como da instalação do gasoduto que ela foi construída para um atendimento a 5,5 milhões de metros cúbicos de gás dia entretanto a gente observou que há usinas para consumir 4 milhões de metros cúbicos de gás então na partida da audiência pública nós já fizemos esse ajuste e estamos considerando o subsídio apenas naquela parcela de possível consumo ou seja 4 milhões de metros cúbicos neste processo e assim como na questão do equivalente hidráulico vamos abrir processo em apartado nesse caso eu não tenho dúvida eu sei que há pagamento para trás a gente tem que avaliar e discutir em processo apartado a devolução desse recurso sobre a legalidade da transferência para a conta de custo com a conversão do gás natural de Manaus que não reduziu os custos globais foi isso que a gente apontou sobre o repasse indevido da CDE dos custos equivalentes hidráulicos nós identificamos na audiência pública e já fizemos o ajuste aqui no final implicou uma redução de 1.500 e sobre a não consideração das supostas obrigações pendentes da CCC ou seja é aquela duas parcelas nós temos despesa corrente obrigação pendente a obrigação pendente não significa que ela não existiu é um valor de 4,7 bi que foi pleiteado pela Eletrobras e se presta a remunerar o abastecimento de energia do seu parque gerador térmico em relativo ao passado então a gente não está questionando que não existe esse valor agora para ser pago ele tem que ser comprovado e durante a audiência pública a empresa logrou êxito em comprovar pouco mais de 2 bilhões de reais que é o que está sendo incrementado agora e caso comprove ao longo do processo o remanescente que pleiteia isso vai ser considerado no ano que vem esses pontos a questão do fundo de reserva já comecei na partida de fato era uma ideia da superintendência tinha sua razão de ser mas já na partida até na audiência pública a gente não considerou essa possibilidade e sobre as questões feitas pela Petrobras os principais pleitos são aqui a questão do valor da parcela do transporte de gás considerado para fingir orçamento da CDE que deve ser aquele praticado antes da publicação da resolução 2005 e de que a NEL deve inserir no orçamento da CDE as obrigações pendentes com a CCC comprovada pelas Eletrobras então aqui nós temos duas relações uma nós temos a relação a NEL com a distribuidora e os consumidores e outra relação distribuidora com a Petrobras então o contrato com o gasoduto remuneração de ativo e combustível do gasoduto é distribuidora Petrobras e aí são os termos pactuados entre as partes o que a NEL vai fazer é remunerar na medida em que haja o passível uso então se há o passível uso de 4 milhões de metros cúbicos de gás eu não posso remunerar por 5,5 milhões de metros cúbicos de gás dia essa outra diferença é a Amazonas com a Petrobras e no que diz respeito às obrigações pendentes que a Petrobras ratifica aqui o pleito da Eletrobras conforme bem pontuado aqui na sustentação oral que seja inserido no orçamento os valores comprovados e é o que fizemos o que foi comprovado foi inserido e a diferença entre um pouco mais de 2 bi comprovado e o pleito de 4 bi 700 ele não foi inserido porque conforme entende a Petrobras o valor não foi comprovado Bom, senhores diretores fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48 500 0047 31 2015 dígito 12 voto por fixar a cota anual de CDE de 2016 para 12 bilhões 947 milhões de reais um valor de 31,5% a menor do que foi adotado no ano de 2015 e que essa redução vai implicar numa redução na tarifa nacional de energia elétrica de 4% sendo 1% no submercado norte e nordeste e 4,5% na região sul, sudeste e centro-oeste em valores médios valores esses 12.947 serão pagos mediante encargo tarifário incluído na tarifa de uso sistema de distribuição e transmissão conforme resolução anexo fixar a conta anual da CDE de 3,4472 bilhões relativa a devolução dos recursos repassados seja relativa a devolução do empréstimo feito em 2011 dos 11.133 milhões prorrogar as cotas anuais da CDENG 2015 fixado no anexo 2 da resolução homologatória até a competência anterior do mês do processo tarifário ordinário 2016 fixar a quantidade de gás natural para reembolso pela CCC referente aos compromissos do take-or-pay ou cheap-or-pay do gasodulto do Uruco Manaus era aquilo que eu dizia ou seja esse número 4 milhões de metros cúbicos dias está compatível com o parque gerador entretanto o contrato inicial é de 5,5 milhões de metros cúbicos dia determinar a SFG que atue para quantificar o passivo relativo ao a a quantidade do gás a quantidade do gás natural proveniente do gasodulto do Uruco Manaus de anos anteriores de modo a ser incluído no orçamento CDE de 2017 aprovar a previsão de custo da CCC que compõe o orçamento CDE de 2016 em 6 bi 378 milhões com a seguinte formação gastos corrente 4 bi 190 obrigação expendente 2 bi 449 milhões e crédito de 321 milhões pela devolução de receita excedente da Amazônia distribuidora de energia oferida com a comercialização de energia no sistema interligado nacional de janeiro de 12 e abril de 15 conforme decisão da Nel no despacho 123 de 2016 determinar a Eletrobras para apenas repassar aos beneficiários da CCC os valores relativos a obrigações pendentes para os quais haja comprovação de materialidade e memória de cálculo com custos incorridos e não pagos com vistas a posterior demonstração às áreas de fiscalização da Nel determinar determinar a SFG e a SFF verificar a possível ocorrência nos exercícios anteriores da falta de desconto da parcela do ACR médio aos reembolsos da CCC então é aquela preocupação que foi colocada aqui em sustentação oral aprovar a previsão de subvenção do cavão mineral que compõe o orçamento da CDE para 1 bi e 5 milhões e determinar a SFG realizar diligências para levantar o volume de estoque eventualmente acumulado pela CGTE e reembolsado pela CDE de modo que tão logo seja concluída essa análise se aplique a glosa nos respectivos reembolsos e por fim determinar a SFF e a SFG fiscalizar a Eletrobras pelo descumprimento do artigo 54 da resolução normativa 427 especialmente no que diz respeito à disponibilização do histórico de preço do combustível desde 2014 e também pela falta de aplicação dos critérios de corte da resolução normativa 500 ao orçamento da parcela do cavão mineral e também pela falta de informação que comprova imuntante de reembolsos pendentes da CCC é o voto em discussão bem aqui tem algumas considerações a primeira é de fato essa questão que aqui foi colocada pelo doutor Paulo Pedrosa na sustentação oral sem dúvida merece toda a nossa atenção e a preocupação no sentido que realmente esse fundo CDL tem assumido proporções muito impactantes na tarifa de um modo geral ele aqui citou alguns exemplos alguns números em termos do impacto no segmento ligado a associação que ele dirige e de fato é realmente assustador o impacto disso eu diria que o fundo CDE passa a ser um sócio que retira mais recursos do negócio do que o acionista pelo que eu entendi do raciocínio do doutor Paulo é uma coisa realmente preocupante como disse o André a gente tem dito isso não estamos aqui questionando a política mas quando soma todo o conjunto dos benefícios que são custeados pelo fundo CDE ele assume uma proporção realmente muito significativa quer dizer não há dúvida e nós concordamos também que o patamar que assumiu o valor da energia elétrica é um patamar preocupante tanto no segmento da indústria mas também no comércio no residencial certamente é uma situação que precisamos passar por essa fase de tarifas tão altas e uma das questões que contribui realmente de maneira importante são os encargos setoriais no caso da CDE claro que aqui o que propõe o relator já leva a uma redução importante mas é claro que também o ano passado ela assumiu uma proporção que não era era insustentável ela permanecer naquele patamar então tinha mesmo tem mesmo que reduzir não há como manter naquele patamar porque na história nunca os encargos setoriais assumiu uma proporção no valor final da tarifa tão grande como assumiu o ano passado então está na direção que realmente se esperava comentou o doutor Paulo também com o que concordo que em sendo um recurso público um fundo setorial ele tem que ser cada vez melhor gerido melhor fiscalizado e regulado pela ANEL e pelos demais índices de controle porque de fato sendo um recurso público e com uso tão diversificado e não é na minha compreensão realmente um exemplo de boa gestão de um recurso público certamente há espaço para que haja uma melhoria tanto na regulação na fiscalização e principalmente da gestão desse recurso eu acho que tem problemas estruturais tem problema de conflito de interesse tem problema de toda a natureza e certamente há que se atacar o estrutural para melhorar essa questão bem também na abordagem que fez o doutor Paulo e o doutor André fez um comentário também nesse sentido e eu concordo essa questão do irrigante é uma preocupação o doutor Vicente lá o diretor presidente da ANA já nos contactou aqui já trocamos algumas impressões para fazer um trabalho conjunto ANA ANEL acho que potencializa de maneira importante o trabalho de fiscalização evidentemente quem está na linha de frente como disse o doutor André e tem a responsabilidade em primeiro lugar é a própria concessionária que presta o serviço mas certamente as agências que de alguma maneira tem a ver com o tema e a ANA certamente junto com a ANEL tem faremos uma melhoria no processo de fiscalização de monitoramento tem certas informações que podem ser cruzadas de maneira importante que eu acho que vai nos ajudar nesse sentido é uma das questões relevantes porque evidentemente como é sabido o irrigante tem um super desconto na tarifa de energia elétrica que é custeada por esse fundo e agora por uma decisão legal também não paga a bandeira tarifária então é um consumo que tem que estar particularmente vamos dizer assim sendo fiscalizado e acompanhado bem eu tenho algumas questões aqui a primeira eu vou logo nessa que é uma dúvida eu não compreendi não sei se eu desconcentrei aqui ao longo desse extenso voto doutor André mas é claro que pelo assunto pela complexidade pela relevância do assunto justifica que é a linha C aqui da decisão prorrogar as contas as cotas anuais da CDE Energia de 2015 fixadas no anexo tal da resolução homologatória tal de 2015 até a competência natural mesmo do processo tarifário eu não entendi isso aqui aí é uma dúvida eu não consegui compreender explicar aqui Romeu qualquer coisa eu peço a área técnica que ajude então é o é o valor da parcela da CDE Energia que está sendo prorrogada até o processo tarifário da distribuidora então quando tiver o processo tarifário passa a valer a nova cota não é isso? então a gente está prorrogando aquela cota estabelecida que a gente está estabelecendo a cota agora mas ela só se materializa nas distribuidoras no processo tarifário de cada um então como aquela cota tinha vigência em 2015 a gente está prorrogando até o exercício do mês anterior do processo tarifário quando vem o processo tarifário já entra a nova cota mas a cota não muda agora com a fixação isso é então explica complementa então aí por favor porque essa é a CDE Energia que é aquele valor que a CDE aportou em 2013 para pagar custo de energia é um valor carimbado por distribuidora para pagar custo de CVA exposição involuntária e tudo então a cota foi fixada de CDE Energia foi fixada na revisão extraordinária de 2015 e aí até o final do ano e agora será prorrogada até o aniversário da distribuidora onde passará a vigorar essa nova só a CDE Energia porque é aquele valor que vai arrecadar para satisfazer aquele um terço lá isso não entendi obrigado e a outra questão é mais de mérito que aí eu tenho uma dúvida e que são uma discordância que é aquela questão de fixar aquele valor que está abordado lá no tópico a partir do item 35 se eu não estou enganado 35 36 para ser mais preciso financiamento concedido da RGR aquela questão que inicialmente a diretoria financeira da Eleitoral havia pleiteado e agora ontem houve um ofício da Secretaria Executiva do Ministério ratificando corroborando aquele pleito primeiro uma discordância uma discordância mesmo conceitual no meu modo de ver não faz o menor sentido uma situação em que o fundo da RGR que tem a sua finalidade principal que é idenizar a concessão quando dá reversão de alguma concessão o valor da idenização da concessão claro que enquanto não faz esse uso o recurso era gerido ou é gerido pela Eletrobras e ela administra esse recurso inclusive emprestando esses valores para as empresas dentro de uma inclusive uma condição bastante favorável na medida em que houve a reversão da concessão no nível que houve e o recurso da RGR não foi sequer suficiente para idenizar os valores teve no primeiro momento aporte do tesouro para complementar esse saldo da RGR como sabemos e a partir daí tem sido fixado cobrança de valor da CDE para complementar o recurso necessário a essa idenização bem como a Eletrobras tinha lá de fato alguma carteira de financiamento e ela não tinha quer dizer não remaneceu o recurso já é suficiente para ela seguir liberando esses recursos ainda que quando amortiza o financiamento já concedido isso volta para o fundo e no meu modo de ver destinado a utilização normal que é a idenização dos ativos como aliás foi feito pelo que está aqui naquela tabela comparativa nos últimos três anos corretamente no meu modo de ver portanto não há razão no meu modo de ver lógica legal conceitual para que a Eletrobras siga liberando emprestando recursos para as empresas de um recurso que ela não tem quer dizer no nível de impacto de pressão nas tarifas que já tem os encargos como já comentado não faz sentido de alguma maneira aumentar essa arrecadação para a Eletrobras emprestar esse dinheiro de uma maneira com algum subsídio para as empresas de distribuição e via de regra para as empresas do próprio grupo Eletrobras aí pode estar lá caracterizando tal conflito de interesse que eu me referi bem nesse sentido eu não tenho nenhuma eu não tenho nenhuma dúvida de que foge completamente a lógica e a razoabilidade dessa linha e a outra que é uma dúvida que é de ordem mais legal eu não identifico nessa referência que foi colocada pelo ministério pela secretaria executiva do ofício que encaminhou e na própria transcrição que está aqui eu não consigo identificar que essa competência do ministério da secretaria executiva incluir itens no rol de custos da CDE o que diz que está transcrito aí literalmente aqui o dispositivo do tal decreto no meu modo de ver na minha interpretação não é isso o que está transcrito é aqui o artigo 16 lá no item 41 que é o fundamento que foi usado no ofício ele está dizendo que é com base nesse dispositivo que ele está fazendo esse reforço essa ratificação lá do que pede a Eletrobras ele diz que a programação programação não é um novo uso não é outra utilização a programação de utilização de recursos da CDE será estabelecido anualmente pelo ministério o que ele não fez eu desconheço que ele tenha feito essa tal programação aí cego o dispositivo dizendo então o que é seria a competência então ele diz lá no parágrafo primeiro que é na prorrogação do pagamento desculpa na programação de pagamento de diferença de que trata o inciso tal ele remete a partir de 33 somente poderão ser previsto lá um limite de 15% aí diz na programação de que trata também o capítulo o ministério de minhas e energia poderá prever o pagamento referente a repactuação de dívida que a CDE tenha com seus credores que não é o caso aqui então sinceramente lendo aqui eu não consigo encontrar esse respaldo que foi entendido que tem o ministério para incluir esse item de despesa de custo no rol dos itens da CDE portanto eu o parlamento não concordo com a inclusão desse item porque acho que conceitualmente ele não se sustenta não tem o menor sentido nesse esforço nós estamos fazendo o sentido de buscar a tal modicidade tarifária tirar um pouco dessa pressão do recurso do encargo setorial o peso dele na tarifa e aqui realmente eu acho que essa forma como foi encaminhado na minha maneira de ver não sustenta não dá a sustentação necessária para que a ANEL inclua o valor na cobrança da CDE portanto aqui a não ser que o relator ou alguém aqui o próprio procurador vamos dizer assim me corrija na minha dificuldade interpretar o respaldo legal nessa dispositiva aqui mencionada bom Romeu como relator do processo eu não vou eu não vou opinar sobre o mérito conforme você fez sobre a pertinência ou não eu me ative a questões processuais então o artigo 36 do decreto 4541 aponta que a programação da utilização do recurso da CDE essa programação é feita pelo pelo Ministério de Minas e Energia e mais na frente nesse mesmo decreto tem o artigo 47 que diz que a utilização de recursos da RGR obedecida aos condicionantes legais será programada pela Eletrobras em consonância com o planejamento do setor elétrico e com as diretrizes governamentais então a Eletrobras fez o planejamento encaminhou o ofício e as diretrizes governamentais eu entendo que um ofício da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia supri essa questão então quanto ao mérito eu não vou ter circunstimentários mas diante do dispositivo legal do dispositivo do decreto e diante dos dois ofícios tanto da Eletrobras que tem a a função como o próprio a legislação diz de fazer o planejamento de uso da RGR e diante do ofício do Ministério de Minas e Energia do secretário executivo que estabelece a política então eu não questiono a informação e coloquei na conta mas aonde aonde está a programação referida no dispositivo a programação é a forma de dispêndio ou seja aloca esse programação anual do uso do custo que eu entendi aqui por isso que estou falando o entendimento quando ele diz aqui é a programação anual do uso do fundo então aquele conjunto de uso eu imagino que ele deveria fazer uma programação diz olha vai despender no mês de janeiro tanto no mês de fevereiro tanto digamos assim seria o detalhamento da programação ele deu o valor global não 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 é definir valor para mim a minha interpretação ela está nessa lógica que para mim quando ele diz de programação do uso é uma programação dizer olha como vou usar aquele conjunto de gastos que estão ali definidos em lei enfim na disciplina do como eu vou usar esse recurso ao longo do ano vou usar no mês de janeiro fevereiro março na proporção tal para essa destinação para aquela destinação não incluir item de gasto no rol das despesas da CDE eu estou interpretando programação assim por isso que eu estou dizendo que eu não consigo ver nesse dispositivo aqui esse respaldo que entendeu lá o ministério que você está entendendo que tem para inserir um item de despesa no rol das contas da CDE é isso que eu estou falando assim não é uma questão de política porque eu acho que a política é definida lá em lei em decreto quando ele estabelece quais os itens que podem ser cobertos com recursos da CDE mas enfim eu estou aqui manifestando o meu ponto de vista não preciso ser necessariamente convencido em contrário não eu não sei se o doutor Marcelo pode nos ajudar alguma coisa na questão para eliminar da leitura do decreto realmente entendo que a programação programar a utilização dos recursos da CDE não se confunde com a inclusão de despesa no orçamento da CDE até porque a CDE ela tem vinculação legal na própria lei 10.438 todavia é de se reconhecer também que o ministério interpretou o decreto de outra forma então isso aqui quando ele envia o ofício ele interpretou que o decreto dá competência a ele para incluir despedos no orçamento eu estava tentando fazer uma pesquisa aqui na internet mas eu lembro que a gente passou por uma discussão semelhante também com algum desconforto com a questão do orçamento da CDE do ano passado me parece que a gente lendo a legislação e eu não estou conseguindo encontrar aqui talvez vocês possam me ajudar de que parece que existe mesmo uma bola um pouco dividida mas em que caberia ao 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 ministério definir itens do orçamento por exemplo quanto é que vai para tarifa social quanto é que vai para carvão quanto é que vai para indenizações e caberia a homologação das cotas de um orçamento proposto então o texto legal exatamente disso eu não consegui encontrar aqui durante o início da discussão do diretor geral mas essa é uma percepção minha de como é que o processo é conduzido então são vários itens que a gente inclui no orçamento por meio de encaminhamento de ofício do ministério alguns deles a gente até eu pelo menos pessoalmente não institucionalmente tem algumas ressalvas quer dizer será que isso de fato é o melhor custo-benefício do ponto de vista social mas me parece haver essa divisão claro há uma zona cinzenta porque a gente ainda verifica alguns orçamentos talvez Davi acho que achou alguma referência pode ir mas a gente por exemplo no caso do CCC a gente olha com calma lá não aceita o número estabelecido mas no caso do Luz para Todos da Cota de Carvão do Baixa Renda esses orçamentos todos são encaminhados pelo ministério pois é mas Davi só um comentário antes de você fazer o esclarecimento por exemplo você usou um exemplo que é o Carvão CDE e acho interessante então lá tem com base num conjunto está claro na lei que é um item a ser coberto pela CDE aliás é a origem da CDE tem muito a ver com isso aí quando a Eletrobras recebe lá de quem de direito uma previsão de necessidade de despacho de uso das térmicas e necessidade de volume tem lá uma regra de verificar preço enfim aí ela faz um pleito de qual é o valor que vai ser incluído na conta CDE a ANEL aqui na sua competência faz lá toda uma verificação da pertinência da coerência da razoabilidade daquele número bem poderia se imaginar que alguém aí pode ser o ministério que está aqui no dispositivo não tem conhecimento dele fazer de uma maneira sistemática ele fez de uma maneira muito pontual quando vinha recurso do tesouro talvez até por um input do tesouro eu imaginava que uma programação dizia como se dará o uso do orçamento anual que a ANEL definiu a luz dos pedidos que foram feitos e que tem respaldo legal para compor o conjunto de uso da CDE aí tem uma programação vai usar vai liberar de que forma a Eletrobras é gestora sugere aqui a competência do ministério para fazer a tal programação e a competência para a ANEL de receber esse conjunto de itens que faz parte do rol dos gastos da CDE fazer essa verificação essa validação eu entendo que ela tem essa competência faz para a CCC faz para a CDE o próprio subsídio ela faz direto já é um comando legal como nós temos as informações nós colocamos a previsão tanto baixa renda como os demais subsídios tarifários e aí fixamos um valor para ser cobrado do consumidor para custear tudo isso quer dizer no meu modo de ver esse papel então quando vem um item que na minha compreensão ele não deveria fazer parte a não ser que não resta dúvida de que quem de direito e pelo vamos dizer assim o ato pertinente estabeleceu a despesa aí nós vamos verificar por exemplo isso aqui aí não sei se caberia verificar quer dizer que liberação é essa quais os empréstimos que tipo de empresa que vai receber como é que vão ser as coisas bem aí não sei se caberia fazer algum tipo de análise mas o Davi queria fazer o não o destaque que eu queria fazer é porque esse decreto ele é de 2002 então ele está adequado à sistemática antiga da CDE que nasceu da CCC do sistema interligado e aí vinha sendo atualizada mediante um custo unitário atualizado pelo IPCA e aplicado a variação de mercado então era um recurso limitado que não tinha que fazer o orçamento da CDE para cada ano e era um recurso que era utilizado para pagar baixa renda carvão e todas aquelas despesas antigas da CDE então a programação que o ministério fazia era havendo o recurso limitado a que eu vou destinar cada parcela porque se faltasse dinheiro alguém teria que ser cortado a sistemática agora é diferente a da CDE é completamente diferente porque tem um orçamento que é construído e depois se prever quais são as despesas é construída a cada ano então essa no meu entendimento essa redação ela está não está adequada a sistemática atual e a programação aqui de origem ela é em relação a gastos e não na minha opinião em relação a montagem de orçamento como é o entendimento aqui do você recorda aquele comentário que eu fiz sobre haver essa divisão entre orçamento e homologação que no decreto mais novo 7.891 ele faz referências a ANEL homologando as cotas homologando os valores que poderão ser repassados a competência para definir itens do orçamento sabendo que aqui me parece que é uma bola dividida mas eu me recordo disso você lembra onde é que estava essa questão porque as despesas elegíveis para ser cobertos pela CDE elas são disciplinadas em lei então eu acredito que a inserção de itens no orçamento da CDE deveriam estar disciplinados na lei também quem vai propor esses itens eu acho que teria que se adequar à legalidade de se pode ou não eu acho que o papel da ANEL aqui no caso independente de quem propõe é saber se aquele item é elegível de compor orçamento ou não e aí o papel regulatório da agência é saber se deixa passar aquele item ou não eu acho que isso sim David deixa eu ajudar aqui na interpretação diante dessa sua última afirmativa veja só a lei 12783 que converteu a MP579 a lei de conversão ela não extinguiu a conta RGR essa lei apenas extinguiu algumas de suas receitas a conta existe e se a gente observar o artigo 22 dessa lei ele dispõe da seguinte forma os recursos da RGR poderão e não deverão os recursos da RGR poderão ser transferidos a CDE é o artigo 22 e quem decide sobre a transferência desses recursos é a ANEL parece que não porque o decreto 4541 de 2010 pelo que eu vejo aqui ele não foi revogado pela lei e a lei não contém nenhum dispositivo que autorize outra interpretação do decreto aí esse decreto o artigo 47 diz que a utilização dos recursos RGR obedecidos condicionantes legais será programado pela Eletrobras então acho que sim tem uma conjunção muito lógica de como é colocada a questão agora se a agência entende inadequado é aquilo que pontuei a gente pode trabalhar aquilo que eu falei para o Paulo a gente pode trabalhar na elaboração da política pública se a gente entende adequado na elaboração da política pública a gente pode ponderar com o ministério mas tendo em vista que a lei 12783 é clara em dizer que os recursos RGR poderão ser transferidos não está lá taxativo deverão ele poderá e quem define se transfere ou não não é competência dessa agência competência é da Eletrobras dada pela legislação então não consigo avançar em outra interpretação que não seja acatar esses valores mesmo e considerando que poderia haver melhor uso para esse crédito que é recebido da RGR ok está compreendido eu tenho uma visão realmente diferente porque na minha compreensão de fato a primeira questão a ser colocada é qual é o uso desse recurso será arrecadado via CDE o uso é emprestar seguir liberando recursos emprestando para as concessionárias ou seja a Eletrobras fazer lá o papel que ela tradicionalmente fez de agente financeiro do setor elétrico com que recurso não é com saldo vamos dizer assim até a sua utilização principal que é a indenização da RGR porque o valor que está previsto aqui de indenização é superior inclusive ao que será arrecadado com a amortização dos empréstimos então não é esse recurso é de fato uma destinação de arrecadar recurso ou para indenizar portanto substituindo uma função principal da RGR ou talvez menos direto que é para emprestar para as empresas para seguir fazendo aquele papel então eu particularmente tenho de fato uma compreensão de que não cabe é claro que a lei não extinguiu a RGR isso está claro mas ela de fato fundiu os diversos fundos exatamente para que fosse usado o fundo da RGR para que dessa sua utilização principal que era indenizar as concessões que foram revestidas agora quer dizer seguir arrecadando agora via CDE recurso para formar um fundo para a Eletrobras gerir emprestando com essa situação que já falamos eu sinceramente eu entendo que não cabe mas enfim é um ponto de vista sim a lei está dizendo ela não diz deverá ir para a CDE poderá não acabou com a Eletrobras além além do ponto de vista legal dessa prioridade para indenizações que não está sendo exercida então não sendo exercida não haveria sobra para outras finalidades eu chamo a atenção que esses recursos são geridos pela Eletrobras emprestando basicamente para empresas do grupo Eletrobras e que a ANEL captura nos processos tarifários o custo do capital da RGR menor em função da modicidade tarifária então nós que somos a indústria somos os principais pagadores porque esse custo é indexado ao consumo de energia estaremos subsidiando os consumidores de algumas distribuidoras que será capturado no processo tarifário e portanto a Eletrobras terá o condão de criar um subsídio novo no setor elétrico em desfavor da indústria e em favor de alguns consumidores de algumas distribuidoras dela o que também sob o ponto de vista conceitual não me parece adequado muito obrigado pela oportunidade obrigado ok mais alguma questão se não em votação eu voto com o relatório eu também voto com o relator eu voto com o relator exceto com relação à inclusão desse valor que acabamos discutindo no orçamento portanto voto no sentido de que o valor a ser fixado seja deduzido desse valor esse proposto pela Eletrobras e ratificado pelo Ministério e proclamo então que nesse aspecto vencido o voto do diretor geral por maioria portanto a diretoria decidiu por fixar a cota anual da CDE uso de 2016 de 12 bilhões 947 milhões a serem pagas mediante encargo tarifário incluído nas tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão conforme a resolução em anexo também fixar a cota anual da CDE energia essa daqui eu estou de pleno acordo portanto aqui eu não tenho divergência de 3 bilhões 472 bilhões relativa a devolução dos recursos repassados às concessionárias de distribuição em atendimento ao disposto no artigo 4º A do decreto 7.891 de 2013 a serem pagas a partir do respectivo processo tarifário ordinário de 2016 mediante encargo incluído na tarifa de energia TE conforme resolução anexo e prorrogar as cotas anuais da CDE energia essa que acabamos de falar fixadas no anexo da resolução homologatória 1857 de 2015 até a competência anterior ao mês do processo tarifário ordinário das respectivas concessionárias de 2016 fixar as quantidades de gás natural para reembolso pela CCC referente aos compromissos de Tec-or-Pay e Xical-Pay no gasoduto Urucu-Manaus de 4.076.156 metros por dia determinar a SFG que atue para quantificar o passivo relativo à quantidade do gás natural proveniente do gasoduto Urucu-Manaus de anos anteriores de modo a ser incluído no orçamento da CDE para 2017 aprovar a previsão de custo da CCC que compõe o orçamento da CDE de 2016 em 6 bilhões R$ 338.933.288 com a seguinte formação gastos correntes pouco mais de R$ 4 bilhões obrigações pendentes de pouco mais de R$ 2.449.000 e crédito de R$ 301.000.000 pela devolução de receita excedente da Amazônia distribuidora de energia auferida com a comercialização de energia no Sistema Interregado Nacional de janeiro de 2012 abril de 2015 conforme decisão da ANEL pelo despacho 123 de 2016 determinar a Eletrobras para apenas repassar aos beneficiários da CCC os valores relativos a obrigações pendentes para os quais haja comprovação de materialidade e memória de cálculo dos custos incorridos e não pagos com vistas a posterior demonstração às áreas de fiscalização da ANEL ou seja ela não pode simplesmente atender um pleito ela tem que atender um pleito fundamentado justificado e sustentado determinar a superintendência de fiscalização de serviços de geração SFG e a SFF verificar possível ocorrência nos exercícios anteriores da falta do desconto da parcela da CR médio aos reembolsos da CCC já efetuados aprovar a previsão de subvenção para carvão mineral que compõe o orçamento da CDE 2016 em pouco mais de 1 bilhão e 5 milhões de reais e determinar a SFG realizar diligências para levantar o volume de estoque eventualmente acumulado pela CGTE e reembolsado pela CDE de modo que tão logo seja concluída essa análise se aplique a glosa no respectivo reembolso e por último determinar a SFF e SFG fiscalizar a Eletrobras pelo descumprimento do artigo 54 da resolução normativa 427 de 2011 especialmente no que diz respeito a disponibilização do histórico de preço dos combustíveis desde 2014 pela falta de aplicação dos critérios de corte da resolução normativa 500 de 2012 ao orçamento da parcela carvão mineral e pela falta de informações que comprovem o montante de reembolsos pendentes da CCC próximo vídeo